Daniel, vamos falar hoje sobre um recente aumento de meio ponto percentual na produção industrial dos Estados Unidos no mês de abril, inclusive prometendo gerar muitos empregos neste setor. É uma retomada, é um número importante, Daniel. É sim, a gente precisa entender o macro, né, Pitoli? Eu sempre tento trazer aqui para as pessoas a informação do macro. Houve sim um crescimento de meio por cento dentro da produção industrial nos Estados Unidos, mas a gente precisa ver também quais foram as principais razões. Nós tivemos aí um aumento de gasto público, isso faz, obviamente, você ter toda a cadeia aí crescendo de uma forma sincronizada, mas também nós tivemos muitos gastos com guerras e nós tivemos aí as ordens para a produção de novas armas, inclusive para a produção de novos jatos de caça que serão enviados para a Europa. Nós tivemos aí justamente com o aquecimento dessa guerra e cada dia a gente vê uma escalada ainda maior das tensões aí entre Rússia e Ucrânia, principalmente ali entre Israel. E a gente vê também muitos contratos sendo assinados com os países aí pertencentes à OTAN e também países aliados dos Estados Unidos comprando armamentos, né? E esses armamentos são produzidos dentro dos Estados Unidos? Consequentemente, você acaba tendo, sim, uma maior produção e, obviamente, um aquecimento no investimento no setor industrial. Então, sim, a gente teve aí esse crescimento e, sim, eu acredito que nós devemos ter um crescimento ainda maior até o final do ano. Agora, ao mesmo tempo, Daniel, a informação de geração de empregos soa bem a qualquer momento, não é? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Porque, assim, ela soa bem a qualquer momento quando você tem os trabalhadores para trabalharem naquela vaga, né? Agora, lembra que aqui nos Estados Unidos a gente está com um déficit de trabalhadores. Então, nós estamos, sim, tendo um problema aqui muito sério, que é a questão de achar pessoas para trabalhar naquilo. Você ter empregos é fantástico, é sensacional, é muito legal. Mas o problema é que a gente já vinha aqui há dois anos com um déficit muito grande de encontrar trabalhadores para trabalharem naqueles postos de trabalho que estão criados. Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado aí, porque as empresas estão crescendo e estão gerando, sim, postos de trabalho, mas elas não estão encontrando os trabalhadores para trabalhar nesses postos de trabalho. Então, isso pode fazer com que a gente, aí, num futuro próximo, se o presidente Biden não acordar e não entender que algumas coisas precisam ser feitas, nós vamos ter, sim, uma retração aí do mercado. Porque as empresas vão falar, ué, para que eu vou investir e crescer se eu não vou conseguir pessoas para trabalhar nesse meu crescimento, entendeu? Nós estamos numa situação delicada aqui nessa questão de empregos. Daniel, e lembrando que a taxa de utilização da capacidade instalada, quando a gente fala de um crescimento de meio ponto percentual, a gente está falando de essa capacidade instalada chegar a casa de 79,7%. Quer dizer, é uma capacidade instalada que ainda tem um gap, né, para chegar perto dos 100%, e para isso precisa de gente, como você muito bem colocou, lembrando que infraestrutura não é o problema. Exato. O problema, de fato, é quem vai poder ajudar esse número a subir produzindo, né? É exatamente isso, Vitória. É exatamente isso. Não há um problema de infraestrutura. Há um problema de, gente, pessoas, fator humano mesmo, para poder gerar essa força motriz toda aí e fazer a coisa acontecer. E aí é onde a gente começa a ver aí o grande problema que nós estamos enfrentando dentro da imigração. Nós temos aí muitas pessoas ilegais que não podem ser contratadas, e nós precisamos regularizar essas pessoas para poder assumir realmente esses pontos de trabalho, o que pode ser até uma oportunidade, mas o Congresso precisa legislar sobre isso, porque senão não vai ter condição de ter esse crescimento. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional, também da Toledo Advogados e Associados, semanalmente conosco, trazendo sempre informação importante para o ouvinte Jovem Pan. Daniel, obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.